Como Grais deu o impulso ao fisgar e London Film Makersko mudar um pouco de direção, favorizando a produção de fazer o filme, ao mesmo tempo foi colocado um pouco no lado todo o tipo de filme que tinha o corpo ou a revendicação do corpo ou a representação do corpo, um cinema subjetivo, foi um pouco colocado no lado. E você deveria esperar o surgimento de um novo romântico na Inglaterra para ver a conexão se fazer, se reestabelecer entre um cinema do corpo, um cinema que foi desenvolvido por William Burroughs e Valsh, por exemplo, Jeff Keen e outras pessoas, para este tipo de cinema que era um cinema mais anarquista, um cinema mais sexual ou um cinema mais revendicativo ou mais subjetivo. Para este cinema se reencontrar e se mexer com o cinema mais analítico, você deveria esperar quase o fim do tempo de Margaret Thatcher e fazer isso acontecer com Derek Jarman e o novo romântico. Isto é importante saber porque este aspecto muito analítico do cinema foi colocado para favorizar um tipo de representação. quando Derek Jarman vai surgir no fim do 70, ele vai revendicar de usar este optical printer para fazer coisas que são diferentes, para mostrar o corpo da sua amante, que era quase uma heresia para o formalista, porque era absolutamente o surgimento de uma coisa que não era mais vista no cinema. Isto foi favorizado por todas as lutas dos grupos feministas que revendicavam a partir do texto de Laura Malvé, a possibilidade de fazer um cinema onde as mulheres foram representadas, e também a partir do cinema e da revendicação do grupo do Black Audio Collective, que no fim do 70 vai revendicar de mostrar um tipo de imagem que o cinema mais estrutural e materialista não estará mostrando. Agora, com o fim do que você pode abrir um tipo de perguntas. Obrigado. 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 Obrigado.